Sob o sol da Serra Gaúcha, Hugo arranca na intermediária e dá um chutaço de canhota do meio da rua. Juventude 1, São Paulo 0. Ricardinho lança bonito o Júlio Batista, mas ele leva uma banda do goleiro Maurício. Aí não dá nem pra reclamar, Luiz Fabiano cobra rasteiro e empata. Renato corta o chute de Luiz Fabiano, mas o rebote para nos pés de Júlio Batista, virada do São Paulo no Alfredo Jacone. Mas no fim, Ederson cruza da esquerda e Gelfer chega antes de Rogério Sene. E acaba assim, Juventude 2, São Paulo 2. Legenda Adriana Zanotto